Matei os quatro? Não sei se eu matei, mas vou pegar a bala aqui. Peguei a bala, peguei. Cadeirante. Aí, seu trouxa. Tchau, morreram. Da hora demais, Julinho. Vamos ver pra cá o que tem. Mais bala, mais vida. Vamos pra cá. Caramba, mano. Aqui, ó. Ativar as armadilhas. Sem ter menos problema, já estou com as balas no máximo e venho aqui, ó. Tô quase acabando, hein? Acho que eu tenho que ir pra cá, será? Pra cá, né? Ah, não. Caramba, que susto, mano. Olha que brilha. O cara tá escorregando. A cadeira voou. Ixi, me enterrei. Ae, mano. Agora eu tô ferrado. Pode ir na cadeira de roda, mano. Que brilha, mano. Muito da hora o cara na cadeira. De roda, matando todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.